Fala galera do canal, hoje o vídeo vai ser diferente, a gente vai fazer um vlog e é véspera de natal e ninguém quer saber de marketing e tal nesse período estamos fazendo algo diferente né to começando meu dia aqui com a minha toalha dos Minions todo dia tomo banho aqui nesse chuveiro ó, de manhã cedo são sete e meia da manhã, depois eu vou pegar o sol bem aqui nessa cadeira passar uma meia hora e vou pro trabalho, assim eu pego minha energia e vou trabalhar Como o vídeo de hoje é vlog, vou mostrar aqui um pouco das minhas paixões né então essa daqui é uma delas, eu vou mostrar pra vocês agora essa daqui é a minha coleção de iSoft, olha que top, massa né então toda vez que eu quero brincar, eu tiro um aqui e vou brincar de tirar o alvo e as vezes tem uns campeonatozinhos de iSoft, eu participo também é isso daí, vamos agora trabalhar o negócio que eu sou apaixonado é por relógio, então vou escolher o meu de hoje e hoje eu vou com esse daqui ah galera, aqui no meu quarto tem um negócio muito interessante esse daqui foi feito em impressora 3D ó, lá na W Pro hein a gente que criou toda impressora 3D toda direitinha ó show né não o pessoal ficou maluco quando eu publiquei isso aqui lá no meu Instagram querendo uma então, a gente fez a nossa impressora lá 3D, até vou mostrar mais ela no canal que é muito interessante então, se você acreditou que não dava pra fazer, dá sim viu eu achei esse Paint 14 aqui no lixo, em definitivo no lixo e ele tem um HD aqui dentro ó vou levar esse HD hoje pra casa ó, pra casa não, trabalho vou tirar ele aqui a gente vai descobrir o que é que tem nesse HD aqui nesse computador que eu encontrei no lixo Paint 14, perfeito ó perfeito, 100% mas o que me deixa curioso é saber o que tem nesse HD aqui cara o que é que pode ter nesse HD aqui então a gente vai levar ele hoje lá pra W Pro e saber o computador cara, é um Paint 4 e tá zerado então tô curioso pra saber o que é que vai ter aqui ó zerado zerado é minhas maluquices né então eu vi no lixo trouxe pra casa só faltei apanhar quando eu cheguei aqui da mulher mas tá aí então tá aqui HD removido é um Seagate de 80GB deve ter muita coisa hein bem que pra aquela época 80GB era bastante coisa vamos lá muita gente pergunta qual computador edito vídeos aí pro canal e se eu levo se eu uso notebook se eu deixo em casa galera meu computador pessoal é esse daqui simplesinho ó é um i5 8GB de memória 1TB placa integrada mas tudo muito simples edito nesse computador aqui gravo e edito os vídeos do canal nele aqui é um dos um dos que eu gravo e edito tá e também tem um que fica lá na W Pro que é o que eu mais uso e esse aqui ó todo dia de manhã eu vou falar com ele é o Briano o meu coelho da sorte todo dia tem que pegar nele pra dar sorte no dia então eu venho aqui e falo com ele né Briano e é isso daí vamos agora trabalhar tchau até mais tarde e agora saio de casa particularmente odeio café da manhã não tomo café da manhã vou direto pro trabalho e pronto não gosto tomar café da manhã cara não gosto esse daí é o nosso prédio da W Pro Marketing digital da W Tattoo vamos lá vamos agora para primeira tarefa do dia eu só estou usando escala de incêndio um motivo um motivo você já deve saber qual é não zela valor durante esse período então vamos lá primeiro eu vou aqui na W Tattoo Studio ver como é que está a organização tudo direitinho depois eu subo lá para W Pro dou uma olhada aqui ver como é que está uma organizadazinha um pouquinho e aqui é a W Tattoo Studio uma das empresas aí da W Pro ali é a foto da minha mãe que veio aqui no estúdio ela gostava muito de tatuagem cala a boca e aí botei ela aqui em homenagem então aqui é nosso estúdio tatuagem a gente atende só sobre atendimento Afonso você faz tatuagem? não não faça aqui foi só mesmo um negócio que faz são os tatuadores vamos beber aqui um pouquinho de água que eu já estou sem folio cara sem folio ficando velho uma aguazinha não está muito desarrumado por aqui não hein vamos lá e vamos agora meus amigos para o segundo andar tchau elevador escada de cima pronto estamos no segundo andar e aqui temos a W Pro Marketing Digital nossa agência agora pela manhã é para a gente encontrar o Iago né quando a gente abrir essa porta nossa impressora 3D aqui ó fez aquela arma e aqui está o Iago olha o Iago e aí Iago beleza beleza assim daqui a luz e vamos trabalhar agora nossa mesinha aqui está desorganizada demais mas eu vou ajeitar aqui agora e galera e galera estão pensando que empreender é só ganhar dinheiro tem que pagar a conta tudo isso aqui ó tem que pagar são os famosos boletos eles chegam não esquecem de você e se você esquecer deles aí o negócio ferrou então lembra daquele HD lá que eu disse que achei no lixo está aqui já vamos saber o que tem dentro dele vou ligar aqui a gente vai descobrir já já curioso hein funcionando está funcionando hein o HD está prestado vamos ver aqui os arquivos já já eu mostro galera possivelmente esse computador era de um design gráfico hein olha o que a gente encontrou aqui ó Adobe Photoshop CS4 está vendo aqui ó a gente encontrou também aqui Corel Draw instalado X5 mano instalado em 2010 tem noção e a gente está funcionando mais aqui vamos ver se a gente achou alguma coisa alguma coisa alguma coisa que seja interessante para a gente mostrar para vocês só uma curiosidadezinha esse computador era um computador fossilizado hein olha isso mano Nero cara quanto eu usei o Nero muito Microsoft Office 2007 Corel Draw Photoshop CS4 e eu achei o negócio aqui mano como sempre tanto computador acaba encontrando essas coisas né então vocês estão vendo tudo embaçado aí porque tem que ser não pode mostrar aqui no YouTube lá ele encontrou muita coisa aqui viu muita coisa mesmo não posso mostrar porque enfim você já sabe que eu vou ser banido do YouTube muito mais pessoal só lembrando que esse computador foi achado no lixo não sei nem quem é o dono nem nada esses arquivos estão aqui vão ser em definitivo deletados a gente não vai vazar nada e é isso era só uma curiosidade mesmo as informações ficam conosco vixi que eu mostrando demais e é isso aí galera vamos continuar o nosso vlog aqui tem muitas coisas para fazer ainda hoje no dia chegou a hora do almoço estamos indo aqui almoçar agora vou mostrar para vocês todo dia também todo o nosso processo aqui do nosso dia estou aqui com o Iago e aí Iago fala aí galera e aí galera beleza então vamos almoçar daqui a pouco a gente volta para a agência e aí pai o que você acha dos marqueteiros que compõem o elenco do nosso estado do nosso país do Brasil quem os marqueteiros arrasta para cima eles mesmos o Hotmart o arrasta para cima não não melhor ainda os que prometem os bitcoins mano bitcoin não entra muito no marketing digital não mas vamos lá tem na internet galera tem muita promessa falsa né muita gente prometendo aí dinheiro fácil e galera na verdade o marketing digital ele não tem nada de nada fácil é muito empenho muito trabalho quem promete para você resultados que sejam milagrosos qualquer coisa que seja milagrosa na sua vida a verdade é que você tem que em definitivo suspeitar né quando lá se mole demais sem dúvida isso tem que se levantar uma suspeita porque a galera promete muito muito mesmo e resultados tipo em uma semana duas semanas já vi vídeos no instagram de patrocinados que a galera fala assim comprei tal coisa mostrando mesmo né aquela coisa que ninguém sabe nem se é dele ou não pode ter que ser que seja pode ter que ser sim pode ter que não seja mas tipo você vê que é uma coisa surreal e se você quer ter a mesma coisa arrasta para cima e você vai ser a mesma pessoa do que eu e a verdade é que não a brincadeira não é muito por aí as coisas são muito difíceis leva tempo é muito trabalho suave térreo tchau 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 hora do descanso um pouquinho aqui relaxando aqui no lause top né não daqui a pouco vamos para a nossa sala de novo mandar a brasa lá continuar os trabalhos é não Iago com certeza viu aqui é só para fazer comida descer sem dormir viu ninguém dorme não sem dormir né cara dorme Iago jamais não pode ter tempo não já viu soldado dormir na guerra se dormir se dormir morre voltando do almoço é ali que agora é mais lento viu pai que o peso tá pesado Iago tá doido vamos agora voltar para o escritório que agora amigo vai até seis horas da noite a gente vai gravar o vlog por volta até as quatro horas depois a gente pausa pega os arquivos edita e sobe aqui para o youtube voltou no escritório vamos para a parte bruta agora do nosso trabalho que é a parte de programação de site desenvolvimento e tal que é o que a gente mais faz aqui na Wpro né e depois eu vou gerenciar aqui algumas campanhas no facebook ads para o instagram também para fechar o dia hein depois de fazer algumas programações de site estamos aqui agora no canva fazendo com algumas artes de natal né porque os clientes querem essas artes agora nesse final de ano e cara sem dúvida canva é muito bom é um sistema muito fácil de ser utilizado que a gente utiliza aqui e é o que a gente coloca em prática aqui no nosso dia a dia sempre canva é top mais um trabalho que é sendo realizado estamos fazendo um suporte de conexão de e-mail o cliente relata que o e-mail está fora do ar não está funcionando e aí vamos agora aqui verificar porque ele não está funcionando né então durante o nosso período de trabalho os clientes que já são Wpro que já tem todo o sistema com a gente a gente tem que prestar esse suporte aqui para eles vamos verificar aqui suporte finalizado vamos para o próximo hein mais um job sendo concluído aqui estamos no processo de criação aqui de uma logomarca de um cliente enquanto eu estou fazendo essa logo estamos aqui com o Iago fazendo as publicações dos clientes no Instagram Facebook Facebook e por aí vai vamos seguindo aqui e aí Afonso está fazendo o que aí cara agora a gente está vetorizando aqui uma marca um cliente preparando ela toda no CorelDRAW aqui é só o vetor no final daqui a pouquinho eu mostro para vocês aí como é que como é que está ficando beleza a gente está fazendo só o estudo aqui ainda primeiro fazendo toda a parte de vetorização aqui no CorelDRAW esse é um dos processos do nosso dia a dia aqui serviço de criação de logo não é um serviço que tem a toda hora mas quando tem vale a pena pegar porque eu gosto muito de criar porque quer ou não aqui vai ser usado pela empresa né e isso é uma referência então eu gosto muito de criar logo logo também por aqui depois eu mostro para vocês aí como é que está ficando então galera terminamos aqui a lobo do cliente de acordo com as referências que ele que ele queria e tal está aqui feita no CorelDRAW mais um trabalho concluído certo feito ok e vamos para o próximo aqui não para galera é direto vocês acham que a gente fica só de blá 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 agora essa galera aí não a gente trabalha na prática é salvo direto e agora galera vamos fazer a parte de tráfego em marketing digital gerenciar aqui as campanhas dos clientes ver como é que elas estão correndo fazer as otimizações vem comigo aqui mostra aqui a galera essas campanhas do Facebook Ads aqui é apenas um cliente específico que a gente está fazendo administração certo e galera vamos fazer aí toda a parte de tráfego botar para rodar render as campanhas aqui agora essa é uma das principais tarefas que eu faço aqui no meu dia tá que é fazer a parte de gerenciamento de tráfego dos clientes Facebook Instagram Google Ads tudo isso e de vez ou outra eu pego aqui algumas artes algumas criações de artes como logo marcas que são mais importantes que precisam de uma atenção maior aluninha eu entro com isso daí também e agora daqui até o final da tarde É só simplesmente de gerenciamento de tráfego Vamos lá, continua Encerrando o dia aqui na W Pro Vou voltar lá no primeiro andar Na W Tattoo Pra gente poder ver como é que foi o dia lá também E depois eu vou pra casa Vocês não vão ver o processo de eu indo pra casa Aquela coisa toda Porque enfim eu já vou ter editado esse vídeo Já publicado aí no YouTube E galera espero que vocês tenham gostado Não vou me encerrar aqui ainda Mas vocês tenham gostado até aqui do vídeo E vamos descer de novo E aí? E aí meu querido, boa tarde Esse aqui é o nosso brother Tatuador aqui da W Tattoo Studio O Marconde Galera esse cara aqui é fera Prazer com vocês Se quiser fazer uma tatuagem Esse aqui é o cara Se chegar aí que a gente desenvolve um projeto aí pra vocês Aquele projeto exclusivo Que só você vai ter Eu não gosto de repetir projeto em ninguém É um projeto pra cada pessoa Free hand total Free hand É isso daí Dependendo do estilo que você quiser A gente desenvolve um tema exclusivo pra você Tá oriental, new school, maori Show Tá aqui fazendo um trabalho aí ó Uma ediçãozinha E estamos aqui pra encerrar o dia Aqui na W Tattoo Studio E vamos para casa E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto